A rotatória da BR-316, que dá acesso à Reserva Ambiental do Inhamum, e o acesso ao bairro DNR, receberam os trabalhos de limpeza da Secretaria Municipal Adjunta de Limpeza Pública. O objetivo é deixar tudo pronto para que os devotos do Marte São Sebastião possam praticar a sua fé neste domingo, dia 12 de janeiro. O trabalho de limpeza é uma constante na administração do prefeito Fábio Gentil. Muito embora a população não colabore suficientemente, a gente insiste sempre em manter a cidade limpa. Tem sempre uns sujões ainda. Tem, sempre uns sujões. É aqui, precisamente, nessa via que dá acesso ao Inhamum, onde a tradicional festa religiosa de São Sebastião é retirada do Marte lá dentro das matas, a gente dá uma caprichada melhor devido ao fluxo de pessoas que vêem muito grande, pessoas de fora, e já a gente vê o crescimento a cada ano do prestígio da festa de São Sebastião. Este é o caminho natural do mastro de São Sebastião, que após ser derrubado por volta das 10h30 da manhã deste domingo, será trasladado, será trazido nos ombros das pessoas até o DNR, para em seguida ser levado até a capela, até a frente da capela, no Largo de São Sebastião, onde será erguido com guindaste. Sobre o trabalho de limpeza, este é apenas um dos focos de atuação da Secretaria Adjunta de Limpeza Pública, que cuida para manter a cidade limpa. Além de deixar a cidade mais urbanizada, tem também a coleta de resíduos, que chega a 80 toneladas por dia. É muito lixo, as pessoas têm que se conscientizar que o lixo, nós somos responsáveis por aquele lixo que a gente produz, e a meta para 2020, que eu espero que tudo que a ciência colabore, é que diminui um pouco a produção de lixo, para que respeite mais o meio ambiente.